rapaz o estado tá achando agora que é um pernil novo só andando as moriçocas aí está aí não que que é isso seu doido ô homem acelera esse trem aí mano você parou esse caminhão bem na contra mão cara você é louco vai na frente ou na contra mão mesmo que hoje eu tô louco rapaz eu tô louco fica aí com o vovô vai te empurrar hein homem fica aí parado aí com seus caminhões vai que a esquerda na fixa pode passar homem vambora nós estamos indo para onde estamos indo para a loja pesada se eu queria buscar não sei o que lá eu só ficou tudo eu fora o ponto que nada nem apareceu nada surpresa o que que é isso daí é fabinho você já quer gastar dinheiro cara quero a gente não tem jeito homem não aí não vai não mas o fainho é o seguinte mano lembra que a gente falou para a galera comentar o que que a gente já vim fazer na loja aqui lembro tanto que vocês ainda falaram umas hashtag me louca tem que falar né de Fabi não sei o que exatamente tem uma galera que acertou e tem uma galera que errou mano mas a galerinha que acertou vai ficar muito contente mano opa contente é ela vai pegar será será que é um liquidificador e posso falar para ele está aí você fala para ele cara fica à vontade mano se você quiser falar eu só adianto para vocês rapaziada vai ser uma coisa bem na hora que a gente vai fazer hoje tá ligado é um comboio aí né mano é galerinha que gosta muito rapaziada de caminhão de comboio de venda hoje vai curtir mais ainda eu só vim aqui tá essa eu só gosto aqui para eu falar para você mano que categoria que fica mano fala para nós que eu também quero ver também quero transporte de Renan tá bom mano eu já vou comprando a minha aqui se ajeitando para vocês mas a galera já sabe o que a gente vai comprar né galera transporte de Renan pô a pergunta qual deles que vocês vai pegar apesar eu e você você vai lá em transporte de Style tá você vai pegar a carreta de Style também que a boiadeira lá boiadeira é exatamente a boiadeira puxa no negócio aí meu pai não sei não mano acho que puxa né galera a gente hoje vai comprar carrocerias na verdade eu vou comprar carroceria mano para a gente poder transportar os dois tá ligado o Zenan pô carrocerias não vou me falar de carrocerias não viu vai tá bom carrocerias ai Deus eu não sei que cor que eu compro galera esse amarelão mano você quer pegar usado e alugado negócio pode pegar novo alugado como é que é o valor para mim não faz muita diferença não cara não faz tanta diferença assim rapaziada aí sei lá vai funcionar melhor não pera aí para ele não renda galera não já rendei já foi já foi já rendei também já beleza sempre esse negócio tem que trolar né rapaziada tem que pegar bala mano nosso moda e pesado nosso moda acontece 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 olha aí como é que eu sou bonito ali foi ó lá ó mas tá lindo né coisa mais fofa aí ele pegou do touro mas é galera para quem gosta de um transporte de animal mas carretão boiadeiro mano pensa nos carretões que eu vou preencher que vai ficar isso aqui hoje hein vai vermelhão grande não é branco branco é branco e vermelho né mano engatou tá bonito Eita o cara olha o que é esse caminhão tá pega filho vai vendo rapaz do céu o preço que a alufanhinha mano a alufanhinha ficou mil vezes mais uma pequena parte do e-box mano é isso eu vou é que é esse cara né velho vai ó curti foi legal para ele ficar por né ó eu acho que você deveria pegar o carro da cromada também vou combinar com a escana olha eu vou te contar eu tinha eu tinha pego lá cromada só pensei não acho que a escana ela tá com roda preta não lembrei que ele tinha mudado por isso que eu botei isso aí é verdade mano a escana roda preta rapaziada aí como é que ficou amor e soca também mano amor e soca boiadeiro é que uma pergunta que não quer calar agora aonde que não vai buscar os está ali agora verdade está ali onde o que é que eu vou buscar o cabelo aí abre a minha traseira vai me entrar porque abre no meio velho abre mesmo abre 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 vai tem mesmo abre a última última abre a última também não tô entendendo nada abre uns negócio no meio e aí você tá aí essa é o último vamos na hora vamos entrar dentro do está ali tá muito apertado aqui no cabrão o menino desse jeito eu não consigo entrar lá será deixa eu tentar subir aqui ah tem essa quadro tem essa tábua aqui ó tem essa tábua aí homem vai medir a testa na eu vou botar a boi tava louco para dar uma volta de moriçoca hoje de carona com estalho é o menino é o seguinte a gente já vai lá no nos animais já vamos buscar eles como é que vai ser caramba mano comerciante de animais fica por do campo de gente vendeu aquele cara é do ladinho aquele dia que a gente transportou para ele por marcha pai puxa o bonde de alguém vamos lá para comerciante de corno chifrudo vamos lá vai lá vai lá vai lá os pequenos primeiro eu chamo é meu caminhão andando sozinha ó ó ó ó ó o câmbio ó o volante ó ó ó ele tá acelerando ó mas vai aonde vamos embora agora marcha pai e por aí rapaziada desse jeito não tem jeito aí é o transe chifrudo vambora transe chifrudo vambora 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 vim eita eu fui mesmo que a porta aberta aí com os outros aí eu nunca nem vi deixa eu ligar o pisca aqui rapaziada a gente vai ter que enfrentar uns pequenos imprevistos mano eu não sei se compensaria a gente já levar os bichos agora velho é verdade Concordo, concordo Então, a gente vai precisar de dinheiro Pra gente poder comprar o Paranôia lá em cima Você tá ligado, né? Eu acho, cara, que a gente deveria Levar esses negócios lá em cima Tá ligado? E, cara, dá um jeito de fazer dinheiro, mano A gente precisa de dinheiro Vamos? Mano, lembrei de uma coisa Você citou em dinheiro, certo? A gente tem o girassol E umas culturas pra gente vender Se quiser, mano Eu girassol pra gente colher também Eu girassol pra gente colher, mano Verdade, mano Ah, cara, vamos levar lá em cima Ajeitar as máquinas, então Vamos colher, oi Sim, vambora então, mano Só que lá tem barra de corte Eu não lembro Temos? Tem sim, tem sim Ah, então vambora então Agora as patricinhas tudo viraram boiadeira Só que eu sei Ah, beleza Renan, eu sei que a gente já tem Algumas culturas lá em cima, cara Talvez a gente já pode vender direto também, tá ligado? Sim, dá pra vir e vender, mano Só pensar, pra gente chegar lá em cima, né? Vê Ai, pesado, teve que desligar o vento A garganta, já tava Tá ligado? O boiadeiro do style tá feio Nem põe os bichos, eles já estão morrendo Cara, eu não sei se é realmente, tipo, a Muriçoca tá fraca Ou se é meu pedal de freio, tá ligado? Esses coisas sempre dá isso, mano Ah, mas é culpa do Muca? Não entendi agora Não entendi É culpa do Muca, Muriçoca? Não sabia dessa piada? Momento humor Vai dormir, cara Você tá com sono, velho Beleza É meio difícil de andar com o Volvo, mano Porque o Volvo, você pensa um pouquinho Ele já sai voando, velho Você tem que tá atirando o pé E pôr no pé E tirando o pé E pôr no pé Tá ligado? Ele põe, ele põe Rapaziada, pega na esquerda ali, tá ligado? Aí vocês não precisam ficar parando Ô, Fih, vai Corta pra esquerda aí, homem Corta pra mim Ó, lembrando, cara Que esse 11.3, rapaziada Dá pra gente trocar o motor dele depois também, viu, mano? Também Eu vou virar o motorista de aplicativo Pra levar a boia agora, mano Entendeu a piada? Levar os... Ninguém entendeu Tudo bem Não entendi, não Ó Nós somos Uber das vacas, homem Aqui, ó Entendeu agora? Uber das vacas O Renan rampando igual um doido, velho Ô, sim O Renan fica amigurando O Renan imitando esses negócios meio que passando Eu tô lembrando daquelas... Como é que fala? Aquelas streamers fazendo miau, tá ligado? De gato, de gato É verdade O Renan já serve pra fazer isso, pô, não É Tá com uma peruca Vai fora, rapaz Já era Sai fora Mano, eu tô ansioso pra voltar a fazer lá Eu tô dias já sem fazer live Desculpa pro pessoal que tá esperando as lives, rapaziada Mas é que não deu Não deu Não deu Rapaz, acho que eu tô meses Eu tô meses, mano É verdade, mano Tanto pesada que pedem Mas Crazy Aonde que vocês fazem live? A gente sempre deixa o link na descrição do vídeo, gente Dá uma olhada e segue nós lá, tá? Ajuda muito É Lama roxinha, rapaziada É Se você escrever mais ou menos o nome do canal lá em cima, mano Do jeito que aqui mesmo eles acharam, né? Querendo ou não no filtro O meu, tipo, tá igual aqui do canal Só que no final tá OFC Então Crazy Gamer OFC Tá o meu Os três tá assim, mano Ah, tá Os três É E complementando um pouco Eu queria falar pra rapaziada, mano Que eles tão perguntando muito sobre a live Só que, galera, tá tão corrido, mano Ultimamente A gente meio que deu um tempinho, tá ligado? Mas, se Deus quiser, a gente consegue voltar, cara Ó, no FS22 o bicho vai pegar, galera Só fala isso pra vocês, mano É Rapaziada, uma outra coisa aí também, mano Vai ter BF 2042, hein? Já comprei, rapaz Já tá Compradinho ali, guardadinho Rolar aquelas livesinha marotas FS22 ainda Mano, só live Só live, galera Vizinho tá assinando caminhão, homem Que louco que é esse? Mas tá o outro escutando? Não, tô não Escreteu barulho de ar só, mano A gente tá fazendo vento Barulho de ar Fazendo vento? Chega aí, rapaziada Tô chegando Tô colocando o vento Vamos esperar o Staley Olha o Staley lá no fundo, lá Camoriçoca, lá, galera Vamos ver Vamos ver o homem chegando Vamos dar um zoom nele, lá Olha lá Vamos Ah, galera Esqueceu de uma coisa também, mano Só que eu estacionar Vou falar pra vocês Ah Estão estacionando Daqui Tô chegando Tô chegando Beleza Estacionando Cadê o Atron? Cadê o Atron? Ah, psst Alguém me dá um pedaço de pó Pra tacar na cabeça Não sabia? Você sabia que ainda tem o som Dos caminhões Da bicha muda guardada No meu PC ainda? Eu tenho Caminhão até hoje Eu também, mano Eu também Rapaziada O que a gente esqueceu, mano Foi meio que de cobrir o silo Tá ligado? Vamos lá ver como é que tá lá Falar pra rapaziada Quanto que tem de silagem lá E já vamos cobrir ele Tá ligado? Ai, homem Nós esquecemos do mais importante Se a gente tirar uma foto Dos caminhões aqui Ih, mas não vai dar, mano Vamos ter que compactar primeiro Tem que compactar? Tá, tá 94 e 96 Então, tipo assim Você falou pra gente Colher o girassol Pra colher o girassol Precisa de tempo, tá ligado? Só que eu acho, cara Que a gente teria que Compactar isso aqui primeiro Pra depois passar, mano Quanto que tá essa bloca, né? Uma tá 94 E a outra tá 96, mano Ah, tá quase Tá quase Sim, sim Vamos ver se a gente consegue Jogar pra cima aqui rapidão, tá ligado? Com dar uma compactadinha nela Isso, ó Vem devagar, hein, Stade Que eu tô com uma artrose Essa semana, ó Tem que evitar fazer força nas costas Beleza É como a gente tá falando, mano Não sei, galera Ignorem Felicidade Felicidade O povo que é novo no canal Fala Esse cara é louco Esse cara tá falando Esse cara é louco Não, nós não somos loucos, galera A gente já nasceu louco, tá ligado? Então, não somos loucos Aí é Manoé É Manoé É Manoé Tem carona nesse trator? Não tem, né? Acho que não Onde ele tem que pegar um trator Ele tá empurrando pra cima aqui Pra poder compactar E quer pegar carona, hein? Não, é Não vou nem falar nada, não É só nós que trabalha Se eu for aí compactar Eu vou trabalhar mais do que Não, eu vou atrapalhar mais do que trabalhar Qual foi o contrário Eu vou falar que eu vou trabalhar mais do que atrapalhar Beleza Tô compactando aqui, vamos ver Aqui não foi, Steli Não fica mais no meio Não fica andando muito na ponta, não, tá ligado? Pra ele não coisar Não jogar pra fora É Ele corta pra dentro Corta pros lados Aqui tá 97, né? 97 Vou aí, vou aí Quase, tá quase Ó Deixa eu passar um rolo aqui Deixa eu trocar de lugar com você Que eu acho que o Teo vai compactar mais rápido, tá ligado? Beleza Vai mesmo desse jeito aí Se você for sair Você sai por trás ali, tá ligado? Não sai por frente lá, não Porque você não joga a celulagem pra fora Verdade, Renan Concordo com metade das coisas que o Steli falou Vem, para de falar merda E vem aqui ajudar, vagabundo Já falei pro seu, homem Eu tô com dor nas costas, homem O que eu vou ajudar? Não, falando sério Vocês querem que eu pegue um trator lá ou não vale a pena? Não, agora não tá sem mais não Tô 99% aqui O que que tem uma foto de uma tia Cacique de fora no Volvo do Steli Agora que você vê, ó Steli, que tá pronto Eu só vou arrumar bonitinho aqui E já podemos puxar a lona aqui também Beleza, beleza Vai puxando esse lado aí, mano A gente vai ajeitar daqui Galera, lembrando então, mano Que vocês tá ligado mais ou menos O que que vai ter na fazenda, tá ligado? Então acho que vocês vão curtir, velho Não perde não Que vai tá meio louco, tá ligado? É Tá hora aqui Vai tá louco Então vamos pegar e terminar De aromar aqui pra nós Tá gostando dessa fazenda Que ela tá possibilitando a gente De mexer com bastante coisa, né, velho? Agora que tá acabando o farm Querendo ou não, mano É legal a gente aproveitar O que o jogo tem, tá ligado? É verdade Pronto Fazenda Porto de Galinhas Já puxa o estilo desse lado aí, né A lona desse lado aí Bunker Aí apertou o L Aqui tem que tirar só essa beiradinha aqui Pra usar o ar pra não ficar zoado Ficou da hora Aqui tá 100% também, mano Aí Tem que só tirar essa beiradinha Pra não coisar pra fora Aí vai dar pra lá também É isso aí Tudo bom O Fabinho hoje Eu não sei o que tá O que tá pensando, mano Eu também não sei não, mano Mas Tá, eu acho que agora Já pode fechar, né, Renan? Deixa eu só passar por cima aqui Descarregar Porque senão você sabe Que a carregadeira Vai ficar parada aqui Será, mano? Vamos fazer o teste? Não vou não Vai, fecha aí Vamos ver se ela vai ficar presa Vamos ver, vamos ver Ah Não vai, não vai Tem como vai quitar Ah, tá 99 Sem, sem, sem Vai Ah, ficou por cima Ah, tá de boa Aí, galera Tá tudo de boa, mano Tá compactado Tá coberto Fermentando agora Só o Fabinho que não tá de boa É, por quê? Do nada me solta um cachau, mano Meu Deus Vou nem falar nada O Fabinho doidou, mano Compramos lá também Na verdade, alugamos A carreta boiadeira Beleza, galera? Deixa eu ir lá e comprar nós Tamo junto Fui com Deus Fui